Olha, o dia começou a ser, nós fomos pro farol, a mamãe tomou o banho de Mara Cigana, né mamãe? Que foi onde que eu acho que o Kawai disse, agora eu tô pronto pra sair. Nós estávamos pro farol, fomos pra Criciúma, deixamos a nossa filha com os quadrinhos do Kawai, chegamos aqui 10 centímetros de dilatação. E aí, nós fomos pro farol, fomos pra Criciúma, deixamos a nossa filha com os quadrinhos do Kawai, chegamos aqui 10 centímetros de dilatação. e aí, nós estamos no final, e aí, nós estamos no final do Criciúma, deixamos a sua filha com os quadrinhos do Criciúma, deixamos-nos no final do Criciúma. E aí, nós estamos no final do Criciúma, deixamos aí ao Kawai, e aí, nós estamos no final do Criciúma. E eu acredito, eu acredito, eu acredito, o que você diz de mim, eu acredito. O único que importa agora é tudo que você pensa em mim. E eu acredito, eu acredito. Se você está ouvindo, eu acredito, eu acredito. O que é que Deus? O que é que Deus? Taking all I have and now I'm laying it at your feet You'll have every failure, God You'll have every victory . eu sou o que eu sou eu sou eu sou eu sou When I am falling short When I don't belong Oh, you say I'm yours And I believe Oh, I believe What you say of me I believe Oh, I believe Yes, I believe What you say of me I believe Oh, I believe Quando a gente chegou lá na radio O que ela falou que já tava de 10 minutinhos Só pediu pai Mas eu tô certo, graças a Deus E aí E aí E aí E aí O que é isso?